A equipe de engenharia acertou! Agora sim! E tem de todos os modelos que a Ivanka lançou agora também. A Rocha falou pra você abrir o vídeo. Tá aberto já, tá filmando? Tá abrido! Tá abrido! Foi em Marte? Foi em Marte? Foi em Marte! Essa aí parece que é aquelas cápsulas quando você vai evacuar de umas naves. Exatamente! Deixa encaixar na minha cápsula individual e fugir. E ele tinha essas carenagem pra esconder como que era o bagulho por dentro. Nossa, é sensacional! Eu nunca ouvi isso aqui em Marte. Ah, dá pra ver? Isso aqui seria essa... Pode transformar. Pode... Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Tem de 6. A gente arrancou os pesos da panturrilha lá e colocou... Tá legal que ficou metade de um tipo de bateria e metade da outra, foda-se! Foda-se! Mas é, é isso que ficou bravo, cara! Não, mas ela era assim antes, ela tinha metade desses fininhos e metade desses daqui. É verdade, dá pra ver por causa do escrito igual. A gente botou os gandaleão e esse daqui. E agora? Essa aí só mais tem! Então, cara... Essa aqui também, te liga! Esse aqui, a gente arrancou a carenagem e a bateria de peso de um leg press. Dá saiba que você botou na animada, olha aí! Olha quanto que tem lá! Ah, isso era do leg de placa? Aham! Pode ver até os números, querido, que é 120, 170, 140, 140. Muito bom! Essa aqui também, olha! Essa aqui, a bateria saiu de uma máquina da cidade que a gente achou num ferro velho. Uma abdutora. A gente botou as placas maiores. Porque as placas dele eram menores? Era toda essa fininha aqui. Ai, velho! Nossa! Tudo aqui é modificado, quer ver? Tudo com burique! É, então! São máquinas quase impossível de zerar, senão... Nossa! A equipe de engenharia acertou! Agora sim! Caralho! Essa aqui é totalmente customizada! Nosso engenheiro! Espacial! Mandou bem na adaptação! Ficou reforçado pra caralho! Caralho! É, não! Agora eu tirei o chapéu pra ele, mano! Aí ele veio! Agora ele veio! Não, ele tem a mão! Nossa, mano! Ficou bom demais! Mato customizado! Ficou patinho! Uma charrete, velho! Não, mas agora ficou bom! Deixa eu tentar tirar uma foto aqui! Mas você já fez assim? Já fez ele? Ou não? Não! Assim não! Primeiro eu acho que eu vejo ele assim, inclusive! Ele era bom, mas tava ficando leve já, tá vendo? Agora cabe o dono do peso! Mudou! Nossa, uma atenção! Olha ele! Não, foi projetado por um engenheiro, certo? A gente vai descobrir de jeito nenhum! Deve mudar! Vamos testar! Mas, ó, meu Deus! Foda-se! O negócio ia fazer, ó! E aqui, ó, chegou! Eu arrumei os halteres também, ó! Porra! Agora vai até 180 libras! E tem de todos os modelos que a Ivanka lançou agora também, ó! Não, e a diferença, acho que o principal desses aí... Era esse que você falou que era muito bom a pegada? Sim! Dessa linha aqui, ó! É mais áspera, né? Pega pra tu ver! É fininha, cara, e... Não é aquele que você fica parecendo que tá segurando aquele bagulho... Tipo, aquele... É... Fala! Fat grip! É, e ele direciona bem a carga, quer ver, ó! Pega pra tu ver, ele parece mais pesado que ele é! Isso, velho! É isso aqui que é... Nossa, ele é melhor! E não sacode, não fica rodando, tá legal? Isso aqui faz toda a diferença, velho! Um treino! Acho que é sensacional! A melhor coisa que tem pra... Eu nem quis tirar ferrugem desses daí que... Pra dar um tchan! É... O charme! É... O charme! Jogando, né? É horrível! Não dá pra fazer nada! Você perde totalmente de estabilidade! Você vai ficar uma mossa! É... 80kg desse tamanho! Não! Fiquei o peito uma vez! Deixa eu levantar uma pensão de 80kg logo! Não estabiliza! E a pegada é menorzinha também! Então não tem muita foca do poço! Fica bem melhor pra você estabilizar, né? E dominar a carga! Nossa! É... Falta pouco pra acabar agora, mano! Tem que se pretender! Tem mais umas máquinas pra chegar! Chegar? Tem que ter um chetinho lá também! Tem que entrar no papelo nem pouco né? Pai, vamos! Tchau! Tchau! Um chetinho agora, tchau! Tem que trabalhar com o papelo nem pouco! Vai lá! Tchau! 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 Tá um pouquinho pesado. Esse é o Zerado do Zerado, mas é muito, é muito padrãozinho, é muito noção de o Zerado do Zerado. O Zerado do Zerado, mas é muito padrãozinho. Não é muito padrãozinho, mas é muito padrãozinho. O Zerado do Zerado do Zerado. O Zerado do Zerado do Zerado do Zerado. O Zerado do Zerado do Zerado do Zerado. O Zerado do Zerado do Zerado. O Zerado do Zerado do Zerado do Zerado. O Zerado do 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 Zer Valeu gurizada, esse foi o vídeo de hoje, não se esqueçam de se inscrever, comentar e dar o joinha, se não a bala come.